Olá, me chamo Rafael, sou educador na Pinacoteca, e gostaria de convidar você a ler comigo essa pintura chamada Autorretrato. Antes de começarmos, sugiro que assista a um outro vídeo feito sobre a mesma obra. Assim, as informações de ambos os vídeos podem ser complementares. O vídeo pode ser acessado pelo link que consta nos comentários. Observe a pintura. Você já se perguntou quem são os artistas por trás das pinturas? Como será ser um homem negro e pintor? E se fosse no século XIX? Sabemos que o Brasil viveu muitos anos em um regime escravista. Também sabemos que, em teoria, esse regime acabou em 1888 com a Lei Áurea. Mas o que não sabemos muito bem é o que aconteceu com as pessoas negras após a abolição. Para pensar um pouco sobre isso, vamos olhar para Arthur Timóteo da Costa e seu autorretrato. Nascido no Rio de Janeiro, em 1882, esse artista viveu um período no qual ser negro era sinônimo de não ter direitos, o que impossibilitava o indivíduo de conseguir estudar ou ter qualquer reconhecimento. A trajetória de Arthur Timóteo da Costa e seu irmão João Timóteo, que também era pintor, foi algo, portanto, raro. Os dois estudaram na Academia Imperial de Belas Artes, importante instituição fundada pelo rei Dom João VI, no início do século XIX, e com um papel fundamental no modo de se produzir e pensar as artes plásticas produzidas no Brasil. E era neste local que jovens artistas estudavam para desenvolver suas habilidades e técnicas. Antes de Arthur e seu irmão, apenas um outro artista negro havia estudado na Academia. Seu nome era Estevam da Silva. E apesar de Arthur ter muitas qualidades como pintor, sua obra não obteve grande reconhecimento como outros artistas de seu tempo. Sabendo que todo retrato é uma construção, como Arthur Timóteo escolhe se retratar nessa pintura? O artista se apresenta com roupas elegantes e até mesmo a sua pose nos dá a impressão de uma certa elevação social. Toda a cena que ele cria na pintura reforça essa construção. A escolha de mostrar seus pincéis, paleta e tintas também é um ato de afirmação de seu status como artista, principalmente para um artista negro, uma forma de marcar uma posição na sociedade. Perceba que as cores que ele utiliza são aquelas que combinam com os tons de sua pele. Os diferentes tons de marrom, do fundo e das roupas se equilibram com as cores de seu rosto. Veja como um único foco de luz parece iluminar o retrato. A luz parece incendiar diagonalmente da esquerda para a direita e do fundo para a frente. Podemos perceber isso por meio do reflexo na testa e roupas do retrato. Note também que ele escolheu representar-se em um fundo reconhecível, de modo que nossa atenção se concentra em seu rosto e nos objetos que ele segura. Qual a importância do autorretrato de um homem negro? Olhar para a dignidade deste autorretrato nos força a pensar na trajetória de pessoas negras, que, diferente de Arthur Timóteo, não tiveram nenhuma condição de desenvolver suas capacidades profissionais e intelectuais. Por isso, esse autorretrato, de certa maneira, é raro, pois retrata a exceção de um sistema político, econômico e também social, que impedia a população negra de usufruir de seus direitos como cidadãos. Você acredita que esse cenário tenha se transformado na sociedade brasileira atual? Por quê? Você conhece artistas negros? Para conhecer essa obra, faça uma visita à Pinacoteca. Esperamos por vocês. Até lá!